Nossas orientações são que, no dia anterior, durma cedo, faça a prova descansado, tenha uma boa alimentação, uma boa noite de sono, chegue no horário com o documento, com o foto, com uma caneta esterográfica, como foi orientada pela universidade, que faça a leitura dos textos comando para a redação, que leiam atentamente as propostas e que façam com calma todas as questões da prova. Os alunos têm que chegar na sala de prova 10 minutos antes do início da prova, ou seja, 1h50. A prova começa pontualmente às 2h da tarde e eles têm até as 7h para terminar. Com certeza o PAS é uma opção, porque, especialmente no terceiro ano, o aluno concorre com candidatos que já fizeram faculdade, com candidatos que já fizeram cursinho, às vezes 6 meses, 1 ano de cursinho, e o aluno que sai do terceiro ano, ele vai fazer uma prova concorrendo com outros candidatos. No PAS, o aluno concorre com candidatos do mesmo nível que ele, aluno de primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro.